E hoje de manhã, de tarde a noite eu passo pensando em você Fico o dia todo louco pra te ver Minha boca quer teu beijo e os meus olhos quer olhar Teu corpo de espírito a me dominar Eu morena, vem cá, deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus e a saudade bateu Ah, se essas paredes não falasse, ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu foi o que me fudeu Oh, morena, vem cá, deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus e a saudade bateu Ah, se essas paredes não falassem, ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu foi o que me fudeu De manhã, de tarde a noite eu passo pensando em você Fico o dia todo louco pra te ver A minha boca quer teu beijo e os meus olhos quer olhar Teu corpo de espírito a me dominar Oh, morena, vem cá, deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus e a saudade bateu Ah, se essas paredes não falasse, ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me fudeu O amor que tu me deu foi o que me fudeu Oh, morena, vem cá, deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus e a saudade bateu Ah, se essas paredes não falassem, ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu foi o que me fudeu Oh, morena, vem cá, deixa eu te amar Obrigado.